A minha primeira vez foi com uma menina que eu namorava na época, a Gabriela, que ela, a gente, a gente já namorava um tempo e estava naquela expectativa, né? Foi um tempo que foi muito nervoso, assim, fiquei muito nervoso, mas foi incrível, foi incrível, pelo menos pra mim foi, não sei se pra ela foi, mas pra mim foi uma descoberta muito bacana, assim, foi num lugar no Rio de Janeiro, que a gente ia sem pé de búzio ali, né, região dos lagos, e foi muito legal, foi um momento de apreensão, mas foi um momento que... Nunca vai sair da minha cabeça, né, mas o que mais me lembrou foi a coisa do nervosismo, né, coisa de falhar, né, assim, de ficar nervoso, e eu fiquei muito nervoso, mas foi muito bom, depois disso eu quis toda hora, né, foi fantástico. Nunca vai sair da minha cabeça, né, foi fantástico.